Incluir a inovação nas realidades urbanas é um fator de extrema importância, como mostrou o 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. O desafio para as cidades do futuro é como prover todos os serviços que ela precisa prover ao cidadão, e isso vai desde governo, energia, saúde, de como prover todos esses serviços para uma população cada vez mais concentrada nas cidades, de forma eficiente, com custo acessível e com sustentabilidade. Uma solução apresentada no Congresso que já demonstra resultados positivos propõe um novo olhar sobre as fronteiras. Há alguns anos o governo estoniano lançou o chamado e-residency, que mediante aprovação é a capacidade de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo poder estabelecer e administrar uma empresa na Estônia em qualquer lugar do mundo. Grande parte do desafio da mobilidade urbana hoje está em levar as pessoas de sua casa até o local de trabalho e trazê-las de volta todos os dias úteis. Esse deslocamento, com o trabalho remoto, pode se tornar desnecessário. A Estônia é um país pequeno, mas não está olhando para o desenvolvimento econômico de uma perspectiva interna. Eles estão olhando para o mundo como seu mercado. A Estônia é um país pequeno. A Estônia é um país pequeno, mas não está nosketal. Obrigado.